Acho que podemos ganhar um troféu, nós dois. Um troféu? E resistência. É. Acho que podemos. Mas acho que agora não precisamos resistir mais. É. Acho que não. Não se afobe, não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. Com o amor que eu um dia deixei pra você. Eu sonhei tantas vezes que isso acontecia, que mesmo agora eu tô em dúvida. Mas se tá acontecendo de verdade, esse sonho continua. E agora continua em dúvida? Não. Não, não vou precisar me beliscar pra saber. Dá pra sentir. Você com esse paraíso aqui, morando naquela loucura do rio. Esse paraíso aqui, depois de um certo tempo, começa a ficar monótono. Eu tenho uma amiga, Marta, você conhece. Ela diz que quando fica muito tempo num lugar assim, sente falta até da poluição. Os lugares são importantes, mas de que adianta um lugar bonito se não estamos felizes? É, eu acho que a gente, o ser humano, tem necessidade de dividir. Uma vez, em Cabo Frio, eu fui testemunha. Olha só como eu tô me expressando bonito. Eu fui testemunha de um pôr do sol lindo, fantástico. Mas eu tava sozinha e não tinha ninguém com quem dividir aquele espetáculo. Então, parece que a beleza daquele momento perdeu muito por causa disso. Mas não é com qualquer um que se pode dividir um momento especial. Tem que ser também uma pessoa especial, como você, por exemplo. Olha! Eu não tô acostumada a ouvir esses elogios. Vou acabar me acostumando mal. Se acostumando bem, você quer dizer? Eu não tô acostumada a ouvir esses elogios. Gente! Daninha, pega esse isopor, tira o que tem dentro, coloca na geladeira, que é o jantar que eu vou preparar o doutor Carlos. Ué, dona Sheila, não confia mais na minha comida, não? Matilde, hoje eu só confio em mim. Você vai ver por quê. Onde é que ele tá? Ele tá lá dentro. Tá tão jururu. Ainda bem que a senhora chegou, dona Sheila. Eu até vi lágrimas nos olhos dele. Ele vai ficar bom. Num minuto. Mas por enquanto vou te amando e é o que me importa... Sheila, você veio. Mas você também não... Eu fico aqui na esperança de que você entendesse o meu chamado e que viesse. Eu nem acredito que nós estamos juntos novamente. E dessa vez pra sempre. Pra sempre. Eu não vou deixar você se eu te amo... Mais comida! Ai, da frente que atrás vem gente! Qual será a surpresa? Se eu te amo... Ah, chega de macarrão, chega de moço de maracujá, tá pensando o que que eu não tenho imaginação? Trouxe do rio! Vou te fisgar pela boca. Já me fisgou pelo coração. Pelo coração e pela boca. Isso é um ótimo título de um livro. O amor pelo coração e pela boca. Não é o nome do seu livro, né? Sheila, deixa de gozação. O nome do meu livro é... Educação pela boca. Camarão. Que receita é essa? É uma receita nova? Isso chega a ser um ato religioso. Pra se comer rezando. Eu cheguei a pensar que essa cena nunca mais iria se repetir. E eu nunca perdi a esperança. Me beija. Que eu já venho furos e mancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto... Mas eu não pedi a esperança.